Música Antony Ícaro tem apenas 8 meses de idade e já luta pela sobrevivência Ele está internado no IMIP, no Recife, há quase 20 dias Com problemas respiratórios, cardíacos e precisa de uma vaga de UTI A mãe do bebê, desesperada, não sabe mais a quem recorrer Até denunciou a unidade ao Ministério Público E durante o tempo em que o filho está internado Ela afirma que os médicos não teriam feito exames mais detalhados Para chegarem a um diagnóstico preciso sobre a doença Quando foi de um dia para o outro, ele já foi tendo o quadro dele já piorando, piorando, piorando Nem se não fez nenhum tipo de exame, nem para pelo menos saber o caso dele Que ele tinha elipsia ou não Diz que ia fazer uma ressonância nele, a máquina estava quebrada Ela mostra ainda a declaração de uma médica informando todos os problemas que a criança tem E a indicação da necessidade de uma UTI No documento, a médica ainda atesta que o paciente é tido como prioridade máxima Mas alerta que apesar da necessidade de um leito especial, o serviço não dispõe da vaga Desde terça-feira que eu estou andando nesse procedimento E até agora nada Ontem meu filho, numa 7h15 da noite Ele, no caso, teve uma parada Foi um bocado de médico em cima dele para reanimar ele, para ele voltar novamente A avó da criança faz um apelo às autoridades É uma vergonha, a gente precisar de um hospital não ter UTI O tratamento que devia ser feito não é Enquanto isso se gasta milhões com a arena E a população abandonada Tomas entregue as baratas, meu amigo Eu vou esperar a morte do meu filho agora Porque o quadro dele que está se encontrando A única notícia que eu posso imaginar é a morte dele A única notícia que eu posso imaginar é a morte dele